Oi gente, olha aqui, olha, Curitiba Futebol Clube, aqui está o estádio do Coxa, que é o rival do Atlético, pode imaginar, Mário Passo está sem fronteiras, olha só gente, aqui ó, que coisa linda não, olha o gramado, olha o gramado, olha aqui ó, arquibancadas, geral, sócio, olha só gente, um 360 graus, tem ali um trabalhador da grama, outro ali, outras pessoas ali, gente, que imagem é essa? Olha o campo, olha como está verdinho, nossa, era aqui, eu gostaria de estar um dia, ou também você gostaria de estar, não peladeiro, imagina peladeiro, aqui ó, olha só, olha, olha isso aqui ó, olha só, aqui ó, uou, vai lá, hã? Pode imaginar gente, e volta pra cá, Couto Pereira, estádio do Curitiba, mais popularmente conhecido aqui no Paraná como Coxa, fica então gente, com essa imagem aí, olha, dentro do estádio do Curitiba, pode imaginar, quantos jogos aqui, quantos jogos aqui, não? Ah, como seria um privilégio, tá aqui ó, tá, correndo aqui nesse gramado, ó, uou, fazendo os exercícios, tá, ok, não deu, mas cheguei aqui ó, olha só gente, ficar com esta imagem do estádio. Olha só gente, cara, lembrou-se aqui, olha só gente, tá aqui ó, não beleza? Olha só gente, olha só gente. e aí Você nuestra musica de amor, olha só gente E aí E aí Amém.